É entrando no hora a nossa primeira edição desta primeira semana aí do mês de abril Acabamos de vir de uma Páscoa, que Papai do Céu te abençoe, te ilumine, encha teu coração de esperança E vamos à luta, porque enquanto há vida, há esperança Aí falando em vida, falando em esperança, a gente vai falar um pouco sobre esses temas nesse vídeo aqui O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro na semana que vem, muito provavelmente no sábado, no dia 13 Então nós estamos aí na semana antivéspera aí da estreia do Campeonato Brasileiro Jogarão agora no final de semana a final dos estaduais, vão se sagrar os campeões A gente poderia estar nessa disputa, mas enfim, águas passadas não movem o moinho Vamos falar também dos novos uniformes do Vasco Tem estreia aí no Campeonato Brasileiro E claro, também temos novidade aí sobre fornecedora de material Contrato com a capa vai até dezembro Fica, não fica, vai ser esse elenco brasileirão, vai ter reforço Então eu vou chamar a vinheta Depois da vinheta eu volto com mais informações Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição Como sempre, com muitas informações Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações E claro, sigam minha conta pessoal no Instagram E olha, temos aí as finais estaduais Você que é bom de palpite Corre lá na Pagbet É, na Pagbet com apenas um realzinho Você tá apto a apostar É a mais democrática do país Além disso, você tem atendimento 24 horas por dia humanizado Cadastro simples e desburocratizado E além das apostas tradicionais Você tem o famoso jogo do Aviator Que é o jogo do aviãozinho Uma modalidade de apostas diferente Pra você se divertir Beleza? Pagbet, parceiro do canal Futebolaço O link tá aqui no primeiro comentário fixado Nosso bordão lá acertou Tá pago Via a agilidade das nossas transferências Dito isso, vamos às informações Primeiro, abriu hoje a janela de transferências domésticas Abriu hoje e encerra dia 19 Ali, entre a primeira e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro É a janela que o Vasco, ano passado, mandou mal Porque a galera ficou meio bolada Veio Carabarral, Matheus Carvalho Na época Cocão, Juan Cruz Daquela rapaziada que chegou ali Quem acabou ficando foi o Matheus Carvalho Que é um jogador que o Vasco vem lapidando E agora começa a mostrar um ativo interessante Mas no momento da contratação A galera ficou bem bolada É uma janela que o Vasco gasta bem pouquinho É mais aquela oportunidade de mercado Algum jogador que às vezes tá encostado num outro clube aqui E aí você pode, de repente, conseguir fazer uma negociação É o caso do Rossi Que não tá sendo tão aproveitado no Vasco E deve estar se transferindo para o Santos Então é essa janela que vai rolar O Vasco tá com uma necessidade colossal De um primeiro volante E o Ramon Dias pediu a contratação desse jogador Um dos nomes especulados e de fato existe negociação É o Kaique O Juventude já informou que só abre negociação após o término do gauchão Então vamos ter que esperar o final de semana Para o Kaique decidir o futuro dele O Juventude não tem tanto poder de barganha E assim, o ideal é fazer negócio com o jogador agora Porque a partir de 1º de julho Ele pode assinar um pré-contrato E sair de graça em janeiro E a multa dele que é 12 milhões de reais Ninguém vai pagar Justamente pelo fato de estar próximo Já do vencimento do contrato Então o Juventude, para não perder o jogador de graça no final do ano Deve acabar fazendo o negócio Tem Grêmio, tem São Paulo, tem Vasco Tem bastante aqui interessada no atleta Tá bom? O Nenê, quem sabe, pode ser um trunfo para o Vasco Já que o Nenê joga no Juventude Falando em Nenê, falando em Vovô Garoto Ele acabou de completar mil jogos oficiais No clássico contra o Grêmio No último final de semana Jogo de ida da final do gauchão Que acabou empatado E o jogador esteve ontem aqui no Rio de Janeiro Para participar de um evento da Liga Francesa Ali Guian, ele que é um dos legendes do Paris Saint-Germain Veio aqui no Rio de Janeiro E o Vasco aproveitou para presenteá-lo aí Com uma homenagem pelos mil jogos disputados na carreira E o Nenê vai aproveitar, abrir um pouquinho o coração Agradecer ao Vasco aí pela singela homenagem E também deixar um recado para nós, torcedores do Vasco Confere Ah, vocês querem me fazer chorar, né? Deixa eu pegar a caixa É, poxa, para mim é incrível, assim, sabe? Uma emoção muito grande Um motivo de orgulho De ter podido honrar essa camisa da melhor maneira possível A gente criou uma conexão incrível, assim, especial Eu com o Vasco, o Vasco comigo, com os torcedores Então, realmente, não tem preço para mim esse presente Muito obrigado, estou muito feliz, surpresa E espero que a gente se veja em breve É nóis Bom, agora vocês acabaram de ouvir o velhinho Beijão, vovô, garoto Tamo junto Bom, outra situação O Vasco acabou aí não conseguindo concluir Mas, de fato, tinha negociação Era o atacante Carlinhos Ele acabou acertando a ida para o Flamengo Contrato de três anos após o término agora do estadual No próximo final de semana O Carlinhos em... Oh, meu Deus Encorpa o grupo do Flamengo O Gabigol foi suspendido aí Por dois anos O Flamengo vai tentar recorrer ao Cais Para tentar anular ou reduzir a pena Lembrando que é uma pena retroativa Da data de quando ele foi Cometeu a infração para cá Ou seja, ele fica fora dos gramados Mais ou menos até abril do ano que vem Ao invés de dois anos Um ano mais ou menos fora E o Flamengo está contratando ali Uma sombra ao Pedro Já que, bem provavelmente, o Gabigol Vai ficar afastado E o Vasco, sim, tinha negociação com o Carlinhos Mas acabou perdendo a queda de braço E o jogador acertou com o Flamengo E agora é o momento para eu te ouvir E ver vocês se matando aqui nos comentários Porque antes dele ir para o Flamengo Era pé de rato, era ruim, era horroroso Agora que o Flamengo contratou Agora que o Flamengo contratou Pô, tá vendo aí? Essa diretoria é uma porcaria Comeu mosca, o cara estava aqui dando sopa Enfim, eu continuo com um pouco de pé atrás É um jogador que já tem 27 para 28 anos de idade Tem menos gols na carreira aí Do que vários jogadores que hoje já estão no próprio exemplo do Vasco Ele tem nem 30 gols na carreira É um cara que já está chegando agora aos 28 anos Enfim, vamos agora desejar aí Para a pessoa, né? Para o indivíduo de sucesso na carreira dele Enfim, que ele siga o rumo dele por lá Tá, então o Carlinhos não vem ao Vasco da Gama Sobre capa O contrato do Vasco da Gama com a capa Encerra agora em dezembro de 2024 E a tendência é que a capa saia do Vasco O Vasco está insatisfeito com os valores Inclusive a renovação de contrato do Vasco com a capa Gerou problema É que não levaram até as últimas consequências O ex-presidente Alexandre Campello No apagar das luzes da sua gestão Quase deixando o Vasco Ele renovou o contrato até 2024 Ameaçaram, inclusive, levar essa renovação de contrato Para o Conselho Fiscal Até levar para as últimas circunstâncias Desconfiando até que poderia ter rolado ali Digamos, com uma sacanagem Nessa renovação de contrato Acabou que isso não foi à frente Mas a capa acabou tendo o contrato estendido com o Vasco Até 2024 A capa paga ao Vasco 600 mil anuais É isso mesmo que o Vasco recebe Apenas 600 mil reais de recurso Mais um percentual das vendas dos produtos 13% das camisas que você compra do Vasco do Valor Entram para o Vasco em Royals E o Vasco recebe um enxoval de 12 mil Peças para poder utilizar Para os jogadores, comissão técnica, categoria de base Então, por ano, 12 mil peças a capa entrega ao Vasco da Gama Além disso, 300 mil reais em ações de marketing Esse é o contrato do Vasco com a capa O Vasco está muito insatisfeito com esses valores E deve partir para uma nova empresa Tem vários nomes sendo especulados Eu não tenho nenhuma informação concreta de que é A, B ou C Então, para não ficar chutando aqui A informação é essa O Vasco dificilmente deve seguir com a capa A não ser que a capa mude um pouco E consiga subir substancialmente os valores O Vasco vai tentar recursos melhores Além da questão do valor O Vasco se incomoda com a logística da empresa italiana Constantemente, acredito eu que você Que é vascaíno Já passou por um problema De querer comprar uma camisa do Vasco E não tê-la mais De ela esgotar rápido Não ter reposição E você ficar com dificuldade De comprar alguns produtos Essa é uma reclamação que a capa tem tido Às vezes demora a ter demais o time Essa camisa aqui, a preta E aquela creme que foi eleita inclusive A melhor do mundo Vendeu muito rápido Teve mais uma reposição Depois demorou muito para vir uma outra Quando veio já tinha lançado outras camisas E hoje você vê inclusive algumas lojas ainda Com algumas camisas dessa daqui encalhada Tá bom? Então, essa é a informação Dificilmente a capa fica no Vasco Para a próxima temporada Beleza? Lembrando que a Adidas não é uma opção Já que a Adidas tem contrato com o Flamengo E existe uma cláusula de exclusividade Aqui no estado do Rio de Janeiro Então, por isso, a Adidas não é uma opção Tem a Nike Que não tem nenhum clube aqui no Rio de Janeiro Tem a Puma falando das maiores E aí, o restante do mercado Ombro, Diadora, enfim Reboque, acabou pegando Não sei se tem exclusividade no contrato Do Botafogo com a Reboque Só pode ser o Botafogo aqui Enfim, não sei Mas a Adidas não é uma opção Tá bom? Para finalizar O Vasco tem negociações avançadas também Com o seu patrocinador master A expectativa é que o Vasco Estreie já para o Campeonato Brasileiro Anunciando o seu novo patrocinador master Tá bom? Inclusive, falando de camisa Aqui eu encerro Tá circulando uma camisa do Vasco Aí nas redes sociais Que seria a tal da camisa da temporada Do Brasileirão Camisa número 1 Que é a na cor preta Temporada 2024 2025 Tá? Não tem nenhuma confirmação De que essa é a camisa Ao longo Né? Desse processo aí De finalizar a camisa Alguns protótipos são feitos Não se sabe Se essa camisa É um protótipo E tem algumas alterações Ou se vai ser Exatamente essa camisa Mas a ideia é Homenagear o Roberto Dinamite Que estaria completando 70 anos de idade Nesse ano No dia 13 de abril E o Vasco Para homenagear O seu maior ídolo Estaria pegando Uma das camisas Que ele utilizava Lá nos anos 70 É uma camisa preta Né? Da Adidas E essa camisa Tem até algumas similaridades Com aquela camisa Da Adidas Lá nos anos 70 Enfim Agora ia aguardar pra ver Pode ser que Até pelo vazamento da camisa Se a produção Não já estiver toda pronta Que eles editem aí E façam alguma alteração Pra não ficar igual Então Vamos aguardar Beleza? Então é isso 1, 2, 3 Futebolaço Tamo juntos Família Qualquer momento De que volta Nós estamos juntos Valeu? Fui